Pai nosso no céu, Santo é o teu nome, teu reino. Buscamos, tua vontade seja feita, na terra como é, no céu. Deixe o céu vencer, na terra como é, no céu. Deixe o céu vencer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.